Manhã, tão bonita manhã De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu E em cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma Boy, you better verify my degree I'm out of your league So tell me why would I ever compete with you little niggas Oh no, please pardon the flow But niggas better get low If they don't wanna catch headshots and dreadlocks Su propio valor Yeah, bit facts Go get your Rosetta Stone Go get your Rosetta Stone on niggas Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma See me See me? I'ma keep leveling up Put my foot on niggas next, you know Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma I be tryna tell my partners like man Y'all niggas better stop sleeping on me Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma I mean I ain't trippin' no Ain't never need no validation from no niggas Nunca te dejar e tomar lo que queda de mi arma Niggas